Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Vídeo novo se iniciou no Tuguru Nari, estamos aqui no nosso empreendimento aqui em Guarujá. É o seguinte, mano, Kondzilla, ele tem uma casa aqui no condomínio, né? Eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei, Kondi, tô indo aí treinar, pode vir. Ele tem uma academia dentro da casa dele. E a gente vai conhecer, só que a gente vai brotar, sabe, com quem? Com quem? As Paraguaias, tá pelada, minha filha, bora? Vocês têm roupa de treino? Não. Ah, tá bom. Como que é, como que é, catora? Perra. Perla, você é perla? Muito ou pouco? Não sei. Perra. O que? Reperra. Você tem prima? Tenho prima. Bonita? Sim. Todas minhas primas são muito bonitas. Muito bonitas, elas moram onde? Em Paraguai. Chama elas pra vir? Sim. Sim? Agora dá pra ligar pra ela? Não sei se me vão entender agora. Tenta. Você tem prima também? Tenho. Quer ligar pra uma prima? Pra falar com você? É. Bora treinar? Bora. Você sabe onde a gente vai treinar agora? Na academia, acho, né? Kondzilla. Kondzilla. Quem é essa? Você conhece Kondzilla? Não conhece. Não. Não conhece? Não. Conhece é funk? Ah, sim. Kondzilla. Nós vamos treinar na casa do homem. Tá bem assim. Tá bem assim, tá bonita. Cadê? Tá ligando pra prima? Olha, Lênia, mano. É bonita? É bonita, mas... É... Tá casada. Não. Solteira. Não. Não tem nenhuma solteira? Tia? Vó? Vó? Solteira? Minha avó tá solteira. É solteira? Pode mandar pra ela? Sim. Liga pra avó. Sua avó tem WhatsApp? Sim. Ela é muito safada, minha avó. Sua avó é muito safada. Tá solteira? Vamos chamar ela. Será que ela vem pro Brasil? Ela vem. Sério mesmo? Ela vem. Ela vem. Vamos chamar ela. Cadê a foto dela? Da avó? Não. Aqui. Por videollamada? Ah, sim. Videollamada. Você não tem o contato da sua avó, Salva? Eu não tenho nenhum. Nenhuma mais. Porque troquei de celular. Tá. E você vai falar o quê? Pra sua avó? Vem pro Brasil? Sim. Vem pro Brasil. Será que ela vem? Será que ela vem? Será? Olá, mamita. Olá. Olá, mamita. Como você está? Que se veja. Que se veja. Que se veja, querida. Põe bem a sua cara. Quero ver. Não vejo bem. O que? Não, porque eu estou tentando. Ai, mamita. Você colocou em pausa. Ai. Não. Mamita, queres venir a Brasil junto a mim? Queres venir junto a mim a Brasil? Entendo. Queres venir a Brasil conmigo? Para aqui. Para aqui. E veni nomás conmigo. Para namorar comigo? Não. Para namorar com ele. Para ser meu amigo. Para namorar comigo? Para namorar comigo? Para namorar comigo? Cuidar da senhorita Ele quer cuidar de você, mamita Este chico daqui Deu risada, deu risada Nem conhece É pra conhecer É pra conhecer É pra conhecer-lo, mamita Não queres conhecer-lo? Vou cuidar dela Diz que vai cuidar de você Diz Então é isso, galera A gente vai na casa do Conzela Tá passando batom pra treinar? Pra foto Tá chovendo muito Preciosa, molequita Mano, ainda vou aprender Paraguai, velho Vou falar um castelhano meio estranho Então a gente vai na casa do Conzela Tá chovendo aqui em Orojá, velho Só que como a casa é grande E tem muitas pessoas aqui A gente não sente falta, sabe De praia, essas paradas Quando eu era menor A gente tinha uma casa na praia Só que era três cômodos Meu tia casapra, minha tia tinha E era três cômodos E era mó ruim, chovia Todo mundo ficava olhando Um pro lado ou pro outro Aqui não Tipo, como a casa é grande Dá pra fazer várias coisas Dá pra brincar, dá pra treinar E a gente vai lá no Conzela agora Caralho, será que ele tá aí, pai? Tá ali na sala E aí, quer bater aí? Bora treinar Bate aqui, ó Você tem campanha aqui? Sim, sim, sim Calma, calma, calma Chica com o rosto aqui Fala assim, viemos treinar Se ele abrir Fala assim, viemos treinar Fala aí em Guarani A galera tava Feliz, achando que vocês tinham desistido Viemos treinar E aí, entra aí Conhece, pai? São as paraguaias Elas podem treinar aí? Moé, vai brigar, pai? Beleza Tá bem, pai? Invadimos a casa aí Tá bem? E aí você Você conhece? Tá bem Elas são paraguaias Pode treinar? Pode Você vai passar treino pra elas? Fala É isso aí Você já entrar no crossfit? Tem crossfit no Paraguai? Sim, tem Mas não faço Eu ainda não Não faço nada 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 Crossfit 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 Isso é uma semana Hã? Uma semana Isso é crossfit Como o que? Uma semana Ah, você fez uma semana De crossfit? Sim E aí, pai? Por que crossfit não musculação? Eu faço musculação Ela faz crossfit Tá, então sei que vai passar o treino pra mim Que eu acho que ela vai lascar nós aí Que honra, hein? Primeira vez que eu faço crossfit na vida Você treina quanto tempo? Quatro anos Quatro anos Tá, o que significa aqui? Um minuto de... Vamos fazer um emão Eu vou deixar o relógio rolando por 30 minutos Eu vou fazer esse circuito Isso No minuto 1 Dentro de 1 minuto 10 burps Terminou antes de 1 minuto Descansa Descansa De cabeça No minuto 4 Vamos fazer 6 bunks de up over Pula na caixa pro lado Dá pra fazer os 5 do mesmo tempo aqui? Cabe 5 pessoas? A gente faz tipo um faz de cima pra baixo Outro de baixo pra cima No minuto 5 Quatro barra Quatro barra fixa District, keep Do jeito que vocês quiserem No minuto 6 Uma subida de corda Quem não quiser não conseguir O homem faz 10 calorias de bike lá em cima O Rogério faz 8 Cara, tem que bater 10 calorias? Tem que bater 10 calorias Caraca, eu tô lascado Tá bom, vamos começar por onde? Vai que é o Gaborpe? É sério? É Vamos ver quem quiser Começar Descansado Descansado Caraca, tamo lascado Coloca onde? Não Ó que honra, galera Pensei que você servia a goró, pai Tá servindo pré-treino pra nós Ó que chique, velho Tem tudo Como é que soleta isso aqui? É Upper? Hopper É uma marca de cross-site ou não? É uma marca de suplemento E patrocina vocês? Obrigado Apoia Apoia, legal Obrigado, tá bom Por isso que eu não disse o quê? Ah, claro Não, mas tem muita força Tem muita força Mas vai ter volta Porque eles vão treinar na nossa academia Ah, sim? Sim, aí é a hora da gente É a hora É isso aí, é isso aí Foi meu treino, foi na exploração Hoje de manhã Treinou não, de aqui? Treinei aqui Aí treinou ali, pá pá Tá bom, tá bom Esse aqui, tá bom Caralho, que chique A agulha zerada pra nós, olha Vamos ver se é bom, galera Vamos ver se bate Murph É top Que sacanagem, velho Você gosta de pré-treino? É? Você gosta de pré-treino? O sabor é bom, hein? É, maçã verde Você vai fazer muito bem o pole dance Você sabe fazer pole dance? Eu faço Ó, sim Vamos trocar a caixa Que eu acho que vai dar ruim Por quê? Vai passar mal? Não Porque alguém pode cair de bater a canela Doi pra porra Você entendeu? Vamos trocar a caixa Como é que chama isso? É... Tornilhos, tô vidas, tô vidas Tornilhos? Tornilhos? Tornilhos Vamos trocar pelo... Como que é o nome dessa bike? Airbike É caro uma parada dessa? Mais ou menos Muito caro não 1.800 1.800 Isso tá como o terror de todo mundo Dá uma pedalada forte 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 Aí O que que tá fazendo? 10 calorias? É Bate o Vamos só pra sentir como é que a bike funciona Isso Vamos começar lá? 1 minuto O circuito Como é que... Tá, vou fazer aqui e a galera Daqui eu vou pra onde? Pra aqui tu desce Você me orienta lá quando eu descer? Sim Então beleza, a hora que vocês falarem eu vou Caraca, esse paragueda no trabalho Essa menina desenrolada, velho Não, 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 não Pegou errado Aqui não Não, não, não Vermelho é azul Eu tô arrombando Pode soltar, pode soltar Segura Pode soltar Cuidado só pra não bater os coelhos aí Ó, já falaram, velho Ah? Já falaram, velho Ganhei 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 Caraca, que parada legal, velho Fazer uma parada dessa na mansão, velho Puxa Vai, 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 vai Volta pelo estado Volta pelo estado Volta pelo pé Aí, vai Vai Sobe, sobe Trilha, 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 trilha Trilha, trilha Ah, tô loucicado Eu não vim parar aqui, velho Vai 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 Isso Vai 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 Ei 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 É difícil? Não. Eu sinto minhas mãos. Gostou? Eu perdi a força. É difícil? Você não ganhou, perdeu as duas. Eu não tenho força, por isso me ganhou. Mas a próxima eu vou ganhar ela. Vai ganhar? Sim. Tem que treinar. Eu não posso correr. Que tal eles fazerem o teste assim? Uma aula aí sem coro? É. Só um teste eu vi um... Sem via. Só via a montagem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Opa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, Toguro. Vai, vai, vai. Cada vez maior... Vai, vai. Vem aqui. Não, não, não cai. É impossível cair. Vai, vai. Vai, Toguro. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 É impossível. Atenção pra não ralar o joelho. Cuidado pra não ralar o corpo aí. Pai, desisto. É isso! Voltou do zero. O que que você perguntou? Fimozzi. Você não sabe o que é? Arrancou. Amanhã, às 9 horas, Toguro tem que estar na casa do Consila pra treinar. Consila! Consila! Falei mal? Não, tá certo. Pra fazer CrossFit com a Alana. Não, eu vou treinar a musculação ou você vai treinar CrossFit com ela? Musculação e eu CrossFit. Tem que acordar, Celo. Escalado também. Escalado também. Pedalado. Você vai acordar? Vou acordar. Mostra, mostra. Ele vai acordar. Ele nem vai dormir. Eu vou dormir agora. Batei o sono aqui, ó. Se ele não acordar, vai ficar devendo 20 minutos. O que que é isso aí, cara? Nátio. Comer 100 desses, Com 2 pratos de pudim. 5 pudim. Comer 5 pudim, 3 pedaços de bolo, E uma bodeja de natio. Então, vai acordar cedo amanhã. Acordar cedo amanhã. Tá. Tá bom? O que que você achou da casa? Bonita a casa? Bonita. A piscina. Puro suco de milho verde. Puro suco de milho verde. Parece o Google falando, ó. Você não sabe o que que é o puro suco do milho verde? Não. Vou ter que ensinar pra você. Ensina pra mim. Ensino pra você. Tá bom. Muito engraçado, velho. Puro suco do milho verde.